Bem-vindo! Tudo bom, Júnior? Que prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Gente, o verão tá bombando, né? Nessa época do ano, usamos mais um acessório assim que realmente se torna imprescindível, que é o óculos de sol. E como escolher o óculos de sol? Qual é o ideal para o teu formato de rosto, para o seu estilo? Quem vem passar algumas dicas pra gente hoje aqui é o nosso amigo Júnior Anja, que é consultor ótico. Seja bem-vindo. Obrigado. É muito lindo, viu? Hoje em dia existe uma diversidade tão grande que é difícil mesmo da gente escolher, né? Sim, tem vários modelos, desde os metais, acetato, cores, cores de lentes. E tudo eu posso usar, tudo. Tudo. Lentes grandes, pequenas, estreitas, retangulares. Tem algumas coisas que são mais tendências, que estão mais na moda e a gente tende a querer usar também as peças da moda, né? E tem algumas coisas que são para o nosso formato de rosto, que são mais confortáveis. Então, a gente acaba na hora de uma consultoria, né? Em ótica, conversando, sabendo o que se encaixa melhor para o rosto. Então, a gente tem essa opção e também tem a opção da gente usar os menores. Agora, que estão super em alta, eu posso mostrar aqui. Fica à vontade. Isso é uma tendência que veio para ficar. Teve já no ano passado, que é o modelo mais robusto, ele é mais baixinho, é um óculos menor, ele tem uma haste mais larga do que as hastes menores. E é uma tendência agora que retornou com vontade de ficar mesmo. O pessoal tem gostado bastante, que são os modelos menores. Que ótimo. O importante, gente, de tudo isso é vir com a proteção na lente. Proteção, proteção. Isso é o básico. Todos eles têm proteção aqui dos que eu trouxe para vocês, né? Isso é muito importante a gente falar aqui no nosso país, que é um país tropical, que tem muito sol, muita radiação UV e UVA. A importância de toda peça ter a proteção UV e ter a proteção UVA, que é para proteger a nossa pupila e trazer também um conforto visual, né? E esse aí, Júnior, esse acetato bonito? Essa peça aqui, ela é uma releitura anos 60, é um vintage, né? Só que ele vem com esse toque moderno, da mistura também do preto com branco, que é uma peça para ser atemporal. Bem releitura anos 60 e robusto também, também com a ideia de bastante acetato. Esse óculos é lindo, ele tem uma lente mais clara, um degradê no cinza, que tapa o mais escuro para o mais claro. Então, isso traz um conforto visual para o final do dia. Quero entrar no supermercado, sair, não preciso tirar o óculos. Então, é bem legal. A ideia da lente degradê seria essa, não precisar tirar o óculos para fazer algumas atividades, exatamente. A todo tempo, né? Que máximo. Hoje, aquilo assim, um óculos meio oval, redondo, normalmente ele combina com que tipo de rosto? Quando a gente tem um rosto um pouquinho mais quadrado, o oval e o redondo, ele dá uma harmonia maior, né? Porque se a gente tem um rosto redondo, ele vai caracterizar o redondinho. É melhor fugir, entendeu? Se você tem um rostinho, então, mais redondo, tenta fugir do redondo. Então, num período mais cheinho, assim, eu não posso usar o redondo agora. Fica tudo mais arredondado, é isso? Às vezes, é muito legal também querer caracterizar. O João, ele gostava muito dos redondinhos, né? E ele tinha um rosto redondinho, então ele gostava de caracterizar aquela imagem, o redondo mesmo, né? Mas tem algumas pessoas que preferem, não, quero fazer uma harmonia, fugir do meu redondinho. Então, é bom brincar. É bom brincar. Assim como o rosto quadrado, talvez seja interessante mudar, não usar um quadrado, então um óculos quadrado é isso? Porque daí caracterizaria o quadrado, né? Então, se tu coloca um redondo, ele dá uma harmonia. Exatamente. Muito bem. Teve um período que nós estávamos usando lentes muito grandes, óculos muito grandes, e a gente vê que também existe essa tendência, como também a mini hoje, como você iniciou, né? Mas é também a tendência agora, a gente vê esses maiores. Os maiores estão voltando com tudo e voltando com lentes diferentes, lentes maiores. E achei que ele rosa, é rosa aquele ali? Esse rosa, ele é maravilhoso. Olha, ele também é grande. A lente dele, ele é grande, e a gente vai ver bastante agora no verão. É uma tendência pessoal, gosta muito de óculos grande, né? Eu acho que fala que essa questão do tamanho, do conforto. Um óclão também, né? Todo mundo coloca, ah, e saí de casa, coloquei um óclão. Então, proteção, sempre proteção. Então, todas as lentes, 100% proteção. Esse também é acetato? Oi? Esse também é um acetato? Esse, ele é a mistura do metal com acetato. A frontal dele, que é a parte da frente dele, ele é no acetato. E as astros são de metal. Então, ele é um óculos leve também. É um óculos que tu pode usar, brincar com ele o dia todo. Por além de ser clara, ele tem toda a proteção, tu pode usar na praia, com o sol. Mas também é um óculos shopping, óculos sair, final do dia também. Tem muito, as lentes claras estão vindo bem fortes também. Bem fortes, bem fortes. Tanto em cores, né? O verdinho, água, o rosinha, esse como nós vimos também, esse tom mais puxando pro salmão. Então, assim, tanto a lente escura, quanto o degradê, quanto as lentes claras, tá em alta. Então, depende do gosto realmente do cliente. Exato, tem modelo pra todo o rosto, todo o gosto. Tem um dos mais clássicos também, que é bem legal a gente falar. O aviador, que é uma peça que a gente já tem no mercado há muito tempo. Só que agora eles estão vindo com um toque mais moderno, né? É o aviador, esse óculos. Só que a tendência dele é vir aqui... Esse aqui é um da Versace, que ele vem com a medusa aqui no meio. Vem com um dourado. Ele já não é tão fechado embaixo, né? E esse, ele é um máscara, então, ele é um óculos que veste muito bem. Tanto pro público masculino, quanto o público feminino, desculpa a velha. Não, era bem isso que eu ia falar. E o interessante é que combina com todo mundo. Com todo mundo. É um peri que você tá em casa, que é pouco... Cadê meu óculos? Alguém levou. O branco, eu trouxe um modelo branco aqui, que é o gatinho. O branco gatinho, também robusto, ele é um pouquinho menor. E o branco também é uma tendência, também é uma tendência eficaz. Assim, o branco parece que combina, né, com o verão, né, o claro, né? Então, o branco eu achei bem legal trazer, também, mostrar essas opções. Tem muita opção do branco, também, chegando no mercado. Tanto dos menores, quanto dos maiores, também. Hoje eu trouxe, eu acabei trazendo o maior, um pouquinho, um de outra cor, ali. Mas tem brancos maiores, também, que também vão estar no mercado, agora, nesse verão 20, 23. Difícil escolher, né? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que provar, prova. Prova, prova, isso, exato. Não tem muito... Se preocupa com a proteção, sempre, com proteção UV, UVA. Isso eu digo, Júnior, porque teve uma época que a gente tinha, assim, mais ou menos uma diretriz. Bom, se fica em cima da sobrancelha, tá bom. Ai, passou da sobrancelha, não tá bom. Por fim, hoje, isso tudo foi alterado, né? Porque nós temos óculos que passam total, de qualquer tipo de... Ou outros que diminuem ainda mais. Tem essas regrinhas, né, da questão que a gente se preocupa muito quando a gente faz um óculos transparente, que é um óculos com grau. De seguir essa regrinha da sobrancelha não ficar muito dentro, né, da lente, porque ela pode aumentar, dependendo do grau. Então, mas no solar a gente pode ficar... Brincando. Bem à vontade, bem à vontade. Que legal. Gente, viu quantas opções? Isso sem falar das marcas. Hoje, no Brasil, a gente tem multimarcas. Inclusive, eu vejo que você trouxe aqui algumas das melhores que nós temos no mercado, mas existe uma diversidade fantástica. O importante é ter a proteção UVA, né? E a UVB, isso. E a UVB também, né? Exato. E é importante você ter o cuidado com o teu óculos. Não deixa de ser uma joia hoje em dia, os óculos, né? Cuida porque arranha mesmo nesse período do ano. Mas e você tem óculos hoje, opção para você usar o dia inteiro, né? Não precisa ter muitas vezes um para cada coisa, mas se quiser também tem, tem o esportivo totalmente. Tem, quer dizer, hoje o mercado está puljante mesmo. Tá, tá bem amplo, assim. Eu costumo dizer que é importante a gente ter, né? Sempre seguir aquela questão da proteção. E quando o meu público masculino, eles preferem um óculos. Um óculos é para eles, tem que ser aquela peça temporal que vai seguir. O público feminino já gosta de variar, já gosta mais de moda, gosta de... Tendência, gosta de trocar, né? A peça. Mas a gente tem para todo esse público, né? O óculos, isso que é o legal do óculos. Então a gente pode usar para o que a gente precisa. Maravilha, Júnior. Obrigada pelas dicas e por essas opções realmente muito lindas. Olha o outro ali, em dois tons também, que interessante. Lindo esse, né? Com vermelho. É muito ousado quem usa esse tipo de óculos, né? Ele é muito fashion, né? Ele é muito bonito esse óculos. O legal, assim, de uma armação como essa é porque a durabilidade, para aquela pessoa que larga muito, que solta muito, que usa demais, esses são bem resistentes, né? Excelente. Parabéns. Obrigada pelas dicas aí de hoje. Gostei demais. Até a próxima, Júnior. Obrigada. Até a próxima. Gente, tudo isso aqui é para te animar a cuidar e proteger a sua visão, sim. Preciso. É necessário. Tem pessoas que não conseguem usar um óculos de sol, depois um oculista, com o tempo, vai sentir... Eita, que pena que eu não cuidei. E para os jovens que estão brincando, usando e abusando, continuem, porque realmente é questão de saúde da visão.